É o Murilo do Recife, tô, 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 tô por perto, hein carai E na voz, só sequençado e rola e põe Favoso apelando beat, copia, copia e ratão Me hipnotiza, vê você sentando Bebendo whisky e a rababa lançando Trajado no ouro e o corte americano Baseado na boca, fumando Eu de canto, fumando fino de canto Eu e meu lar, eu e meu banho Eu de ouro e o corte americano Você é um novo balanço, quando ela desce eu fico bando Tenta em mim, enquanto eu conto Morte, eu canto do copo me olhando Dentro do bumbum é no final de canto Eu e meu lar, eu e meu banho Eu de ouro e o corte americano Você é um novo balanço, quando ela desce eu fico bando Tenta em mim, enquanto eu conto Morte, eu canto do copo me olhando Dentro do bairro e com o meu tom tocando Eu sempre estive aqui, só você não, viu? Vem mais fácil, você brito agora Hoje que nós tá forte pra você ser virão Era assim, onde nós chegamos Eu e meu lar, eu e meu banho Eu de ouro e o corte americano Você é um novo balanço, quando ela desce eu fico bando Tenta em mim, enquanto eu conto Morte, eu canto do copo me olhando Dentro do bairro e com o meu tom tocando Eu sempre estive aqui, só você não, viu? Vem mais fácil, você brito agora Hoje que nós tá forte pra você ser virão Era assim, onde nós chegamos Eu e meu lar, eu e meu banho Eu e meu banho Me liga só pra ouvir minha voz Tô do outro lado, ouvi-me dando risa Você não nasceu ontem pra entender que não tem mais nós Mano um fino de canto Eu e meu lar, eu e meu banho E o ouro e o corte americano Você é um novo balanço, quando ela desce eu fico bando Ninguém tá aguentando com ele não Apelão no beat, para Copia de ratão Me hipnotiza, vê você sentando Bebendo whisky e a rababa lançando Trajado no ouro e o corte americano Baseado na boca, fumando unicoto Fumando um fino de canto Eu e meu lar, eu e meu banho Se eu de ouro e o corte americano Você é um novo balanço, quando ela desce eu fico bando Tenta em mim, enquanto eu conto Forte, eu canto do copo me olhando Dentro do fumo, num fino de canto Eu e meu lar, eu e meu banho Se eu de ouro e o corte americano Você é um novo balanço, quando ela desce eu fico bando Tenta em mim, enquanto eu conto Forte, eu canto do copo me olhando Dentro do verde com o meu som tocando Eu sempre estive aqui, só você não, viu? Vem mais fácil, você gritou agora Hoje que nós tá forte pra você servir Então era assim, onde nós chegamos, ensino de canto Eu e meus raios, eu e meus manos Tio de ouro, corte americano, joro Isso é um novo balanço, quando ela desce eu fico vando Tenta em mim enquanto eu conto Hoje eu canto do corpo me olhando Dentro do bairro como eu tô tocando Eu sempre estive aqui, só você não, viu? É bem mais fácil, você gritou agora Hoje que nós tá forte pra você servir Então era assim, onde nós chegamos, ensino de canto Eu e meus raios, eu e meus manos Tio de ouro, corte americano Isso é um novo balanço, quando ela desce eu fico vando Ninguém tá aguentando com ele não Apelão no beat, para, safa Tio de ouro, corte americano, jore Entra em mim como eu pedo Isso é um novo balanço, quando ela desce eu fico vando